Música Steve Hamm Flow Boy Local dominado por traficantes Vamos com calma, são agentes do COI É o pessoal do COI, comando de operações especiais Quando o COI entra na área, bandido não tem vez Na escuridão da noite No meio das trevas, o COI progredindo Resgate na selva, dias a fio No calor ou no frio, operações especiais Combatem o hostil na escuridão da noite No meio das trevas, o COI progredindo Resgate na selva, dias a fio No calor ou no frio, operações especiais Combatem o hostil, preparação constante Pra não haver erro, treinamento vibrante O mal toma, atropelo, orgulho, os comandos Polícia militar, operações especiais É o COI que vão chamar, tenta só de facção Se acha que dá, fantasma tá na missão Pra te exterminar, fada camuflada Treinamento de guerra, operações especiais COI na selva, impera em 70 Em 70, criado contra a guerrilha Terroristas tentaram e perderam a vida Nem tenta ladrão, pra você não dar É COI, caralho, é a polícia militar Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Caveira, caveira, na guerra, na guerra Comandos na selva, é fera, é fera A presa nem vê, quando o fantasma assombra Honrando o brefê, ele vem pela sombra Camuflado, soldado, passa sem ser visto Quando aparece, é o fim do inimigo Nem viu, só sentiu, quando foi atingido Caveira surgiu, já era o bandido Caveira, caveira, na guerra, na guerra Comandos na selva, é fera, é fera Caveira, caveira, na guerra, na guerra Comandos na selva, é fera, é fera Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil